Saudados somos de Jesus Tanto vamos combater Pois o pecado sem poder A batalha vai estar A vitória Deus nos dá Breve vamos tentar A batalha aqui E pra sempre destraçar Com Jesus ali Todos os que são fiéis Algum capitão Hão de receber ao rei Como galardão É pra vez tudo Se dá fé Pois a pelejadura é Mas promessas Temos nós Diz a mais lutar nos sóis As flechas do mal não temer Mas combater até vencer Olha os campeões pra o céu A vitória vem de Deus Breve vamos terminar A batalha vem E pra sempre descansar Com Jesus ali Todos os que são fiéis Todos os que são fiéis O Senhor O Senhor quer te ajudar A vitória alcançar O mal vencendo avançar Que nos amazes Que nos amazes E nos amazes Nos cantarem Descansar com seus alunos Todos os que são fiéis A vontade de dar Ande receber aureza Muda larga Oh, por que duvidar Sobre as ondas do mar Quando Cristo o caminho abriu Quando força do és Contra as ondas lutar Seu amor a te quer revelar Solta o cabo da nau Toma os renos nas mãos E navega com fé em Jesus E então verás Que bonança se faz Pois com ele seguro serás Trevas vem te assustar Tempestades no mar Na montanha o mestre te vê E na tribulação Ele vem socorrer Sua mão bem te pode suster Solta o cabo da nau Toma os remos nas mãos E navega com fé em Jesus E então verás Que bonança se faz Pois com ele seguro serás Podes tu recordar Podes tu recordar Maravilhas sem par No deserto o povo fardou E o mesmo poder Ele sempre terá Pois não muda e não falhará Solta o cabo da nau Solta o cabo da nau Toma os remos nas mãos E navega com fé em Jesus E então verás Que bonança se faz Pois com ele seguro serás Quando pedes mais fé em Jesus Ele ouve, ó, crê Mesmo sendo em tribulação Quando a mão de poder O teu ego tirar Sobre as ondas Sobre as ondas Sobre as ondas Poderás andar Solta o cabo da nau Toma os remos nas mãos E navega com fé em Jesus E então verás Que bonança se faz Pois com ele seguro serás A Música A Música A Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Amado Chora tuas feridas Chora tuas feridas E quer te salvar As noventa e nove Deixou no aprisco E pelas montanhas A buscala foi A encontrou gemendo Tremendo de frio Curou suas feridas Pois vagou em seus ombros E ao redio voltou Curou suas feridas Pois vagou em seus ombros E ao redio voltou Curou suas feridas Pois vagou em seus ombros E ao redio voltou Legenda Adriana Zanotto